Ser mulher e amar outra mulher é revolucionário. Ser mulher e amar outra mulher é resistir dia após dia, porque o mundo não é sensível com o que sentimos. O mundo não nos percebe, não nos vê e não nos entende. E tudo bem, eu não preciso da aprovação de milhões de pessoas para amar uma, mas não é fácil. Cada dia é uma luta. Agora, nós nunca temos certeza se vamos caminhar de mãos dadas e ter paz ao mesmo tempo. E eu não queria soltar da mão de quem amo a cada esquina cruzada. Eu não queria que o meu amor se transformasse em uma guerra. Eu não queria que o suor na pele da mulher que amo fosse de medo. Se sinto calma ao olhar nos olhos do amor, por que preciso me desviar quando estamos em público? Se meu corpo se sente confortável no espaço que ocupa na alma que desejo, por que minhas pernas precisam tremer por pensar na possibilidade do mundo me separar dela? Se amar é o acerto da vida de toda pessoa, por que eu preciso viver como se o que eu sinto fosse um erro? Ser mulher e amar uma mulher foi o mais próximo que o mundo me aproximou do inferno. Mas eu nunca me importei em queimar por alguém. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito importante para mim. Obrigada.